Olá, para você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou o jornalista Walter Frota e a partir de agora você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. E no programa de hoje vamos falar sobre diversos casos de pessoas que desapareceram na região norte do Brasil que nunca foram solucionados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve mais de 200 mil desaparecidos em 2019 e 2021. Os detalhes dessa reportagem investigativa você acompanha agora. Mistério Várias famílias até hoje ainda alimentam a esperança de saber o que realmente aconteceu com seus familiares que desapareceram de maneira repentina. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve mais de 200 mil desaparecimentos entre 2019 e 2021. Em média, a cada dia, 183 pessoas desaparecem no país. É como se três ônibus convencionais lotados sumissem com várias pessoas diariamente. Para a Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas, grande parte dos casos tem ligações com o crime organizado, violência associada ao tráfico de drogas, contrabando de animais selvagens, exploração ilegal de recursos naturais, tráfico humano e outras atividades criminosas. Essas condições desempenham um papel fundamental em muitos dos desaparecimentos. Essa é Zumira Gonzaga Cardoso. Ela é mãe de Sérgio Leonardo, sequestrado em 1987 da Chácara dos Avós, localizada na cidade de Porto Nacional, no interior do estado do Tocantins. Na época, Leonardo tinha menos de dois anos de idade. Na época, Leonardo desapareceu, era professora no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Pela primeira vez, pela primeira vez, meus filhos dormiram fora de casa. Os três. Eles foram no final da tarde com meu irmão. Minha mãe tinha 28 dias que tinha mudado para essa chácara e eles todos vieram brincar na porta, jogando bola. Segundo a minha mãe, ela estava fritando uns bolos e chegou um funcionário, hoje era a Secretaria do Ministério da Saúde, que é da Sucã. Ela abriu a cancela, eles foram para a porta e aí eles começaram a vir pegar os bolinhos fritos. Ela disse, nós vamos chamar todos para vir tomar café. Era em torno de mais ou menos uma oito e meia da manhã. Quando chamaram, já não viram mais Leonardo. A mãe fala da saudade que sente do filho. Eu fico horas e horas pesquisando, mandando um recado para o padre, mandando um vídeo que eu tenho gravado, sabe, contando uma história, para ver se eu espalho, para que uma hora o Leonardo ouça. Porque eu não sei o que contaram para ele, mas ele, eu tenho certeza que o anjo da guarda vai soprar no ouvido dele. Ele vai desconfiar, ele vai descobrir e ele vai chegar até mim. Em Rondônia, José Minervino, um policial militar da reserva, desapareceu no último dia 15 de janeiro. Segundo informações, ele teria sido chamado para uma reunião no quilômetro 42 da BR-319. Ele saiu daqui de casa falando que ia para uma reunião no ramal 33 da BR. E a gente conseguiu as mensagens do celular dele antes de ele sair, que era um tal de gordinho o nome do rapaz que tinha marcado essa reunião. E depois a gente pegou esse número e não conseguiu mais contato, não tem mais foto de WhatsApp. A pessoa que tinha me respondido pela última vez só tinha dito que já estava em Guajaramirim e que não participou dessa reunião. A família espera por respostas da polícia que ainda não tem pistas sobre o paradeiro de José. Volta aqui para mim. Vejam só, uma criança, ela foi tirada dos braços da família e até hoje não se tem pista sobre o paradeiro dela. Sérgio Leonardo tinha apenas um ano e oito meses de vida quando foi levado por estranho de dentro da chacra dos avós. E esse caso é um dos que nunca foi, de fato, solucionado nem pela polícia local e nem pela polícia federal. Desde 1987, a família não tem respostas de onde Leonardo possa estar. As investigações apontam que Pedro Isar e mais três funcionários raptaram a criança. O suspeito do crime prestou depoimentos na CPI do tráfico de pessoas realizada em São Paulo e negou o envolvimento no sequestro da criança. Agora eu deixo aqui um conselho para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável por uma criança. Fique atento, perceba quem está ao redor dessa criança, procure proteger os seus filhos. De acordo com a Polícia Federal, um número assustador com relação às pessoas que desaparecem aqui no nosso país. São cerca de 183 pessoas que são sequestradas no Brasil. Ou seja, são três ônibus populares cheios, para você ter uma comparação do número de vítimas. E o estado do Amazonas está na rota do tráfico de pessoas internacional. É por isso que nós trazemos aqui um alerta e principalmente para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável, você que está ligado diretamente a crianças, escolas, igrejas. Fiquem atentos. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, você precisa entrar em contato com a polícia. No estado do Amazonas, o número direto com a polícia é o 190 e o número da Secretaria de Segurança Pública é o 181. Nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e também pela Rádio Norte FM em Brasília. Mande a sua sugestão de denúncia para o nosso número, 929-99297-2401. No programa de hoje, nós estamos falando sobre casos de pessoas desaparecidas na região norte do Brasil que nunca foram solucionados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve mais de 200 mil desaparecidos entre 2019 e 2021. Os detalhes da segunda parte da reportagem você acompanha agora. Em Manaus, Isaac convive há três anos com a ausência do irmão Moisés, que sumiu após fugir de casa. O detalhe do caso é que Moisés tinha diagnóstico de esquizofrenia. A gente era dois irmãos comuns, como qualquer outro irmão. Ele era um rapaz saudável, gostava muito de andar de bicicleta. Nosso hobby era pescar. A gente fugia de de casa, uma bicicleta, e ia para Panaí. Comprava anzol e linha. Final de semana a gente passava a semana toda juntando nosso dinheirinho para comprar linha e anzol para a gente pescar na Panaí. Então assim, ele era um rapaz estudioso, um trabalhador sonhador, um rapaz normal, assim como qualquer um outro. E com os 18 anos dele, ele foi diagnosticado com a esquizofrenia. Isaac conta que Moisés tinha costume de fugir, mas sempre era encontrado. Porém, no dia 20 de março de 2021, ele saiu de casa e desta vez, nunca mais voltou. A gente nasceu e se criou na cachoeirinha, né? Ele cresceu na cachoeirinha. E aí minha mãe teve que, com o longo passar do tempo, ela arrumou um companheiro e aí eles passaram a morar junto. Mas sendo que ela mudou o novo Israel para viver com ele e ter mais apoio. E aí foi lá que ele fugia sempre para sentir a cachoeirinha. E na terceira vez, agora, eu não consegui mais encontrar. Foi quando realmente ele desapareceu. Esse especialista jurídico explica o que se deve fazer ao constatar que uma pessoa próxima está desaparecida. É crucial desmistificar a ideia de que é preciso esperar 24 horas para comunicar as autoridades sobre o desaparecimento de alguém. Na realidade, assim que você notar que a pessoa desapareceu, você deve procurar as autoridades para comunicar o mais breve possível. Aqui vale frisar que os grupos mais sensíveis, a maioria dos casos, envolvem pessoas com distúrbios mentais, idosos com Alzheimer e pessoas que sofreram acidentes e ainda não houve tempo de identificar para comunicar a família. Assim que for notado esse desaparecimento, você deve realizar o registro por meio de boletim de ocorrência e procurar uma delegacia especializada. Após essa notificação, a delegacia especializada, você deve tentar buscar o apoio da comunidade e divulgar fotos da pessoa, identificação, como ela estava, o máximo de detalhes possível para que possibilite criar uma rede e conseguir localizar essa pessoa o mais rápido possível. Com o objetivo de auxiliar nas buscas de pessoas desaparecidas, o Ministério da Justiça criou a coleta de DNA. O serviço de coleta de material genético está disponível durante todo o ano. O DNA deve ser doado preferencialmente pelos pais ou por filhos e irmãos do desaparecido. A esperança de encontrar o familiar desaparecido é uma sede incessante vivida pelos familiares. Deus é um Deus da verdade. E Leonardo está vivo. E Leonardo, eu ainda vou, não só encontrar Leonardo, eu ainda vou encontrar Mel. E nós vamos festejar. Eu te amo, meu filho. E não sou eu, mas todos os seus irmãos. Os irmãos que conviveu com você, eu creio que você recorda do Jung, do Misael, das brincadeiras que vocês brincavam. Quantas vezes vocês brincavam no carrinho, empurrando o outro. Os irmãos que você ainda não conhece, que é o Rafael, que é a Isabela, mas que todos estão te aguardando. E eu espero que esse dia chegue. Que esteja logo. Veja só, o que nós acabamos de acompanhar na reportagem foi que você, de casa, não precisa esperar 24 horas para se manifestar com relação a alguém que tenha desaparecido. Se a pessoa não está em nenhum lugar que costuma frequentar, ou se ela está incomunicável e não dá notícias há algumas horas, busque imediatamente por ajuda. Procure a delegacia mais próxima, registre o boletim de ocorrência e divulgue fotos e informações para que outras pessoas possam ajudar nas buscas. Quanto mais rápida a ação de procurar, maiores são as chances de encontrar a pessoa. A reportagem deixa claro, em especial, sobre os detalhes de pessoas que foram levadas. Levadas de dentro de suas casas, de frente das suas casas e muitas delas diante da família. E mais uma vez, eu quero dizer aqui. Para que seja fácil localizá-los, principalmente em áreas públicas, parques, praças, entre outros. Às vezes, um minuto de desatenção pode fazer com que aquele momento seja o último na vida da criança. Você de Boa Vista, Cantar, Ucajaí e outras cidades de Roraima, mande a sua denúncia e sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. DDD 92, telefone 99297-2401. Agora você vai acompanhar os principais destaques dessa semana, ocorridos na região norte e no Distrito Federal. Em uma operação conjunta, a Polícia Federal, em parceria com o IBAMA, intensificou os esforços para coibir o garimpo ilegal no Rio Madeira, na região de Porto Velho, Rondônia. A ação visava combater não apenas a atividade ilícita, mas também a preservar o ecossistema local. Para garantir eficiência, uma embarcação tática foi utilizada diretamente no Rio Madeira, apoiada por uma aeronave da Polícia Federal e outra embarcação tática. A presença constante da Polícia Federal e dos órgãos parceiros na região está alinhada com o compromisso de proteger o meio ambiente. A ação reforça a determinação em levar justiça àqueles que persistem na exploração ilegal dos recursos naturais. Aqui em Rondônia, durante a operação, 10 dragas foram inutilizadas. Elas atuavam na extração de ouro no leito do Rio Madeira. O trabalho foi conduzido por 21 policiais federais, incluindo explosivistas, pilotos de embarcação e membros do grupo de pronta intervenção. Um episódio de violência foi registrado em um posto de gasolina no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Um vídeo mostra três mulheres protagonizando uma briga. Duas delas batem diversas vezes com um pedaço de madeira na mulher que está caída no chão. Um freitista consegue retirar o pedaço de madeira da mulher, tentando impedir que o pior aconteça. No entanto, a mulher que usava o pedaço de madeira para agredir a vítima puxa uma faca da cintura e desfere cerca de duas facadas na vítima. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Mesmo diante da repercussão, a polícia militar informou que não foi aberto nenhum boletim de ocorrência. De acordo com a polícia militar, não se sabe se as mulheres foram atendidas no hospital e ainda de acordo com a PM, elas seriam pessoas em situação de rua. A secretária de saúde de Roraima, Cecília Loureson, foi afastada do cargo nesta sexta-feira por determinação da justiça. Ela também está proibida de ter acesso à secretaria. A decisão se deu após uma operação realizada pela Polícia Federal para investigar a suspeita de fraudes para cirurgias ortopédicas do estado. Cecília Loureson também foi proibida pela Justiça Federal de contratar, ser nomeada ou continuar no exercício de cargos comissionados, efetivos e também políticos e de licitar com o poder público em todas as esferas. De Roraima, Cairla Lima, agora vamos para Tocantins. Aqui no Tocantins, dois mandados de busca e apreensão foram realizados em endereços na capital Palmas. A operação, denominada Face Test, investiga invasões em contas bancárias. A Polícia Civil do Tocantins deu apoio nessas investigações que também ocorreram em São Paulo. Durante a ação, foram apreendidos computadores, eletrônicos, dinheiro em espécie e até um carro de luxo. Os trabalhos de investigação iniciaram em 2022, quando uma instituição financeira denunciou um ataque hacker nas contas bancárias dos clientes. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uma tecnologia que fraudava a biometria facial. Eles invadiam as contas e realizavam várias transferências bancárias para terceiros, que segundo os policiais, eles utilizavam essa tática para tentar dificultar o trabalho de investigação. O grupo movimentou cerca de 3 milhões de reais. Agora, a gente vai para Brasília saber o que é notícia por lá. O primeiro processo de cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, está no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra relatora será Isabel Galotti. Esse processo, que chegou ao TSE, aconteceu em agosto de 2023 e condenou Antônio Denário a perder o mandato porque ele utilizou um programa social para se sair bem durante o período eleitoral. Outros dois processos que tramitaram no TRE de Roraima também definiram pela cassação de Antônio Denário, por ele ter utilizado outros programas sociais e ter destinado em torno de 70 milhões de reais apenas para prefeituras que o apoiaram à reeleição em 2022. Agora, a Procuradoria-Geral Eleitoral deve juntar os autos do processo, fazer a análise de todas as denúncias e condenações e definir uma data para que o julgamento definitivo ocorra no TSE. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Para você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Em especial, você que mora em Rio Branco, no Acre, Bujari, Sena Madureira e outras cidades, mande a sua denúncia e sugestão de reportagem investigativa para o nosso DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana, estaremos de volta. Sempre nos acompanhe também pelas redes sociais portalnorte.com.br e pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Brasil, não esqueça, o Norte em investigação está de olho. Brasil, não esqueça, o Norte emordachamento tem um dedo. Brasil, não esqueça, o Norte em quartos queringiu. Brasil, não esqueça, o Norte em quartos queringiu conosco.